Música O que vai nesse bolo? Vai falando, David Vai uma base moça de churros Mousse branco com canela Cobertura de mousse E uma moça de churros Olha, eu vou ter que dizer pra ti Que alguém que come coisa e gosta Vá, gente Veio pra fazer sucesso essa Mas sucesso? Olha aqui, eu tô achando que esse Pote aqui é pouco Tem que ser dois E ele é vendido Em pote e em torta Não é? Em fatia ou a torta inteira Não é? David Eu sei que se a gente quer encomendar Assim de última hora, vocês preparem em uma hora Preparando em uma hora Isso é verdade Então Vocês não estão entendendo O que é essa torta É lançamento Então é fresquinha, né? Sim E pra provar tem que vir em alguma das São dias de Porto Alegre, né? Exatamente, a gente fica aqui na Lucas de Oliveira Que é o da Auro Berlink E tem uma lá na auto Na imagem 2015 Isso aqui, ó É de comer Rezando Entrou pra lista dos meus preferidos Ó Você me alegrei? Vamos gravar mais, né? Até lá